Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o LIGO e o Virgo detectaram duas ondas gravitacionais só essa semana. Na verdade, desde que eles foram ligados de novo, eles já detectaram umas cinco ondas gravitacionais, ou pelo menos candidatas a ondas gravitacionais. E essa semana, hoje, sexta-feira, dia 26 de abril, o consórcio anunciou a detecção de duas ondas gravitacionais que podem escancarar a porta para a astrofísica multimensageira. Vamos entender tudo isso? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos ficar aqui dez minutinhos, quinze minutinhos juntos batendo um papo sobre algo importante que está acontecendo no nosso universo, porque todo dia tem alguma novidade. E hoje vamos falar sobre ondas gravitacionais. Na verdade, eu queria até pedir desculpa porque eu estou devendo um vídeo até hoje de detecção de onda gravitacional do ano passado ainda, quando o LIGO e o Virgo detectaram quatro ondas gravitacionais. Eu acho que ainda vou fazer esse vídeo. Eu tenho que arrumar um pretexto para poder fazer isso para vocês. Mas não é sobre isso, sobre a detecção do ano passado que eu vim falar, não. Eu vim falar sobre o que o LIGO e o Virgo estão fazendo hoje. Bem, para contextualizar, nós demoramos aí cem anos desde que Albert Einstein, sempre ele, descreveu ali teoricamente as ondas gravitacionais na sua teoria geral da relatividade. Em 1915 e em 2015, o LIGO, que é um interferômetro laser em dois locais nos Estados Unidos, detectou, então, a primeira onda gravitacional resultante da fusão de dois buracos negros de massa estelar. Então, isso que foi o LIGO que fez lá em 2015. De 2015 para cá, foram detectadas mais algumas fusões, mais cinco ou seis, e depois uma fusão de estrelas de nêutrons lá de 2017. Essa de estrela de nêutrons já fazia parte de todo esse processo um outro detector que fica na Itália chamado Virgo. Então, hoje nós temos o LIGO, que são dois pontos nos Estados Unidos, e o Virgo na Itália. E eles estão trabalhando para poder detectar ondas gravitacionais. Só para a gente recordar o que é uma onda gravitacional, isso aí foi teorizado lá pelo Albert Einstein, quando ele montou todo o esquema dele com o lance do tecido do espaço-tempo. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo. Ou seja, acontece algum evento catastrófico, muito violento, muito grande, que faz com que o tecido do espaço-tempo oscile, crie essas ondulações. E quais são esses eventos? Basicamente, é ou a fusão de buracos negros, de dois buracos negros, e aí você pode ter fusão de buracos negros de massa estelar, de massa intermediária, supermassivos, mas até agora nós só detectamos os de massa estelar por conta do equipamento que a gente tem. Esses interferômetros, esses detectores, eles trabalham num determinado intervalo, num range ali que só detecta de buracos negros de massa estelar. Então esse é um tipo de evento que causa essas ondulações no espaço-tempo. O outro é a fusão de estrelas de nêutrons, que são objetos também compactos, não tão compactos como o buraco negro, mas também muito compactos, também causa essa oscilação. Então nós detectamos uma e a fusão de buracos negros com estrelas de nêutrons em sistemas binários. Isso aí pode acontecer e pode ser que a gente tenha detectado agora essa onda gravitacional. Então, basicamente é isso que acontece no universo. Isso aí acontece, não é raro de acontecer, dependendo de determinados locais, como aglomerados globulares e tudo mais, isso aí pode acontecer com maior frequência ainda, mas a gente precisa ter o equipamento. Então, a gente tem o LIGO e o VIRGO e começamos em 2015 a detectar as ondas gravitacionais. Esses equipamentos, esses interferômetros, eles passam um tempo que eles ficam desligados. Eles ficam desligados, é igual o LHC, né? O LHC, o grande colisor de Hadrons, ele também fica desligado por um tempo. Durante esse tempo que eles ficam desligados, eles vão sendo atualizados, eles vão sendo melhorados, eles vão sendo arrumados, eles vão... O equipamento, a ideia é deixar o equipamento mais sensível para poder detectar mais ondas gravitacionais. Essa que é a ideia dos pesquisadores. Então ele passou um tempo aí, um período grande desligado, o LIGO e o VIRGO, e agora ele foi religado. Ele foi religado agora no mês de abril de 2019. E desde o dia que ele foi religado, ele começou a detectar ondas gravitacionais e ondas mesmo, tá? O pessoal chegou à conclusão que são ondas gravitacionais. E a ideia, tá? Existe até um artigo que trata disso, é que ele detecte uma onda gravitacional por semana. A ideia do LIGO é isso. Hoje, todo o sistema que processa os dados, existe uma biblioteca de modelos de onda gravitacional. Essa biblioteca também já cresceu bastante. E isso aí ajuda muito no processamento dos dados. Processamento de dados de onda gravitacional é um processamento complicado. Então, quanto mais você estiver preparado, você consegue processar mais dados de forma mais rápida e melhor. E é isso que eles estão conseguindo fazer hoje também. Então, os sinais que saem do detector rapidamente já começam a ser separados. no que é um sinal mesmo, ou no que é um ruído. Tudo isso eles já sabem. Muito bem. Hoje, então, exatamente hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. O consórcio LIGO e VIRGO anunciaram, fizeram um release, fizeram um press-release, como se fosse um press-release que eles fazem, anunciando que essa semana, só nessa semana, foram detectadas duas ondas gravitacionais. E duas ondas gravitacionais muito importantes. Uma delas seria a segunda fusão de estrelas de nêutrons e a outra seria a primeira detecção da fusão de um buraco negro com uma estrela de nêutrons. É essa aí que, então, foi o grande anúncio que foi feito pelo LIGO e pelo VIRGO. Eles não fazem mais, digamos, como que eu posso dizer, aquele estardalhaço que se fazia no começo quando tinha um anúncio. Então, se você seguir o Twitter do LIGO e do VIRGO, você vai ver que ali eles colocam as identificações. Eu vou falar um pouquinho, então, dessas detecções para vocês, o código delas, onde que elas aconteceram e o que que elas são. Então, vamos lá para a gente poder entender até os códigos, os nomes que eles usam e tudo mais. O primeiro evento foi chamado, então, de S, que deve ser de SINON, né? 190-425Z. Esse evento, de acordo com o estudo que eles já fizeram estatisticamente, dentro das incertezas que eles consideram e tudo mais, seria o evento da fusão de duas estrelas de nêutrons que aconteceu a 500 milhões de anos-luz de distância da Terra. Então, esse seria o primeiro evento, o S190-425Z. É importante? É porque é a segunda fusão de estrelas de nêutrons que teria sido detectada. Lembrando que a primeira foi lá em 2017, aquela lá super famosa, que até hoje ela é estudada por conta da observação da contrapartida eletromagnética. O segundo evento é o S190-426C. Esse representaria a fusão de um buraco negro com uma estrela de nêutrons que aconteceu a 1.2 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Esse segundo evento é muito importante, porque seria a primeira detecção desse tipo de fusão. Ou seja, um sistema binário composto por uma estrela que vira um buraco negro, por outra que vira uma estrela de nêutrons, e o buraco negro vai lá e consome essa estrela de nêutrons. Ou seja, a primeira vez que a gente comprovaria o fato de o buraco negro consumir uma estrela de nêutrons. Isso aí também é muito importante mesmo. Esses dois eventos, eles muito provavelmente geraram a contrapartida eletromagnética, ou uma supernova, ou uma quilonova, como aconteceu lá em 2017. Então, esses são os eventos aí que o LIGO e que o Virgo acabaram detectando essa semana e que já foi anunciado aí pelo consórcio. E aí, você pode perguntar para mim o que é importante nisso. Tem muita coisa importante, tá? A primeira é a seguinte. Primeiro que a gente está detectando mais ondas gravitacionais. Quanto mais onda gravitacional a gente detectar, isso é muito melhor. Porque é algo que a gente precisa entender. Você fazer uma estatística, um estudo de algo que acontece no universo com cinco ou seis amostras, isso aí é muito pouco. Então, quanto mais a gente detectar, mais dados nós vamos ter. Com mais dados, nós vamos poder modelar isso melhor. Nosso modelo vai ficar mais robusto. Nosso modelo vai ficar mais preciso. E nós vamos poder usar as ondas gravitacionais para muitas coisas. Até mesmo para poder entender não só como que funcionam os buracos negros, as estrelas de nêutrons, que são fenômenos que a gente não entende ainda na sua plenitude. entender como que funciona a fusão de um buraco negro com uma estrela de nêutrons, no caso desse outro evento que foi detectado. E aí a gente passa para spin-offs de toda essa detecção. Um deles, e eu já trouxe aqui no canal um vídeo sobre isso, é que muito provavelmente, muito provavelmente não, né? Existe uma ideia de que as ondas gravitacionais, elas possam ajudar, por exemplo, na detecção ou no entendimento da matéria escura. Então, isso aí seria uma aplicação desse estudo. Mas, para isso, você precisa ter muitas ondas gravitacionais detectadas. Outra coisa é o que eu falei no vídeo ontem para vocês. Existe a discrepância da constante de Hubble medida no universo local e medida no universo primordial. pode ser que as ondas gravitacionais tenham a resposta para o que isso está acontecendo. Então, seria uma outra aplicação das detecções de ondas gravitacionais. Então, tem muita coisa que pode ser estudada no universo e isso aí faz parte do que a gente chama, que eu falei ontem, que eu expliquei ontem para vocês, que é um termo relativamente novo, que é a tal da astrofísica multimensageira. Eu lembro direitinho, lá em 2015, quando detectaram a primeira onda gravitacional, todos os astrônomos que iam na televisão, eles falavam o seguinte, né? Está abrindo uma nova janela para a astronomia. Essa detecção é muito importante. Agora, com essa grande quantidade de detecções que devem ter, com o LIGO e com o VIRGO atualizados, melhorados, e com a previsão de que eles detectem uma onda gravitacional por semana, eu posso dizer o seguinte para vocês. Isso aí não é que vai abrir uma janela, não. Nós estamos escancarando a porta para a astrofísica multimensageira. Então, vai ter muita coisa interessante mesmo que a gente vai poder estudar. Com isso, a gente precisa, óbvio, né? Primeiro, entender completamente tudo isso. E quanto mais detecção a gente tiver, melhor. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como vocês sabem, eu já abai no final do vídeo. Então, primeira coisa, o primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. Passa lá na spacetodaystore.com, vai ter novidade em breve. Lembra que é daquela vez que eu falei que ia ter novidade? Teve, né? Então, vai ter novidade em breve na loja. Já estamos aí, já estamos aí planejando o que nós vamos fazer agora aí para o mês, né? Está acabando o mês de abril, né? O que nós vamos fazer aí para o mês de maio. Então, passe lá. Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com, que vai ser muito legal, porque nós estamos trabalhando aí para trazer produtos interessantes para vocês, estampas novas e muita coisa legal na spacetodaystore.com. Segunda coisa é o botãozinho aqui do YouTube para você se tornar membro do canal. Então, você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite.com. Você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso vale para o patreon.com barra space today, para o apoia.se barra space today. Se tornou membro, mandou o e-mail, você vai entrar no grupo do Telegram, que a gente tem. O pessoal fica lá conversando o dia inteiro e você recebe spoilers de muitas coisas. Hoje, por exemplo, eu fui num evento e passei tudo isso para os apoiadores. Então, eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles têm conteúdo exclusivo. Então, vale muito a pena você se tornar membro do Space Today. Combinado? Dado o recado, feito o jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Ah, um recado final para quem ficar aqui, ó. Saiu o Nerdcast que eu participei, junto com o Caio Gomes, Grande Caião, junto com o Átila, do Nerdologia, junto com o Alexandre, com o Jovem Nerd e junto com o Grande Tucano. Então, nós conversamos bastante sobre a foto do Buraco Negro. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Vão lá, acessem, que está muito legal. A gente dá risada. Tem umas coisas interessantes que aconteceram ali no meio do Nerdcast. Então, se você quer outras opiniões, bater, ouvir um papo lá legal que a gente teve sobre a tão famosa foto do Buraco Negro, clica no link aí, comenta lá que você veio do Space Today para eles saberem. E aí, quem sabe eles me convidam de novo para outro Nerdcast, que é muito legal conversar com essa moçada. Então, clica aí, primeiro, segundo, né? Segundo, terceiro, terceiro link na descrição. Vai lá no Nerdcast e comenta lá. Beleza? Fui.